Foi? Ela conhece o pai e a mãe. Ei! Você foi no clube? Olha o titio. É trocar o brindinho, né? O que quiser o outro? O outro é só pra furar, o Alfredo falou. O outro, o que que é? É uma molinha de ouro. Não é só pra furar. Olha, você ia corto. Eu também, mas é que esse do sol também não vai dar. Fala, Manu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... É...